Em relação aos animais, a gente poderia fazer essa pergunta. Como devemos tratar os animais? É uma matéria de escolha pessoal, de preferência pessoal. É como eu perguntar, David, você gosta de alho na pizza? Ele vai dizer, possivelmente sim ou não. Eu vou dizer, não, eu gosto, vocês, menos, mais, enfim. A pergunta é a mesma. Alho na pizza é igual a como eu devo tratar os animais? É uma pergunta de gosto pessoal, de preferência pessoal? Me parece que não. Me parece que não, porque essa conduta de como tratar o animal tem um impacto direto no bem-estar do animal. Enquanto que a pizza, embora também a tem, a pizza não tem, a pergunta não tem o mesmo componente, não o mesmo sentido. Outra pergunta que a gente poderia fazer. O que é a eventual diferença entre as culturas diz em favor ou a favor da tese relativista? E quais, ou qual profundas são, e realmente morais, são essas diferenças apontadas pelo relativismo? Elas importam também de moralmente? Eu vou propor a vocês que conclusões diversas, olhem por favor aqui para o finalzinho, conclusões diversas da última coluna, podem surgir de acordos morais. O meu exemplo aqui, muito singelo, a proposição é O valor moral inicial é que nós não devemos desar. Um princípio geral que admite, evidentemente, exceções. Mas, como princípio geral, a ideia de não desar é de sempre. Duas pessoas, no meu caso, Carlos e Renato, em relação a emissões de gases que colaboram no prefeito estudo, podem ter entendimentos diferentes sobre o fato. Um entende que a emissão de gás carbônico não impacta o meio ambiente, o outro entende que sim. E a partir de diferenças de interpretação de fatos sobre a realidade, podem chegar a conclusões diversas. O Carlos, embora parta do mesmo princípio de não lesar, por entender que emissões lesam, concluirá que devemos reduzir ou eliminar as emissões. Enquanto que Renato, embora parta do mesmo valor, por entender que o gás carbônico, por alguma razão, não colabora com o efeito estudo, ela vai chegar à conclusão de que nós não precisamos de reduzir as emissões. Se a gente pudesse dar um outro exemplo, a gente trairia o exemplo dos ímães, que são uma comunidade de esquimós, que tem determinados comportamentos que, em princípio, em primeiro momento, poderiam nos chamar a atenção. Por exemplo, os ímães, quando alguém da família, principalmente os idosos, se tornam incapazes de continuar a vida nômede que eles levam, eles são deixados à própria sobra, são deixados para morrer. Isso, em primeiro momento, poderia nos chocar, porque a nossa visão, em princípio, tende a privilegiar um tratamento especial em relação aos idosos, porque são uma categoria vulnerável. Mas a pergunta é, será que os ímães sentem prazer em deixar um membro da família morrer? Ou eles fazem isso porque o ambiente é extremamente hostil e a busca por alimento, pela sobrevivência, seria comprometida para toda a família se eles tivessem que carregar fisicamente mesmo aquele membro da família? Será que nós, se estivéssemos na posição deles, também não faríamos o mesmo? Então, o que é que eu chamar a atenção é As diferenças de comportamento nem sempre são baseadas em diferenças de valores. O valor de respeito à vida não é diferente, talvez, tanto assim, nos ímães como na nossa comunidade. Uma diferença de fato, o ambiente hostil, pode provocar uma mudança de comportamento. E o problema final, que eu gostaria, claro, que simplificando, fazendo essa ressalva do relativismo, é essa questão de congelamento da avaliação oral. Se o relativista é estrito, ele vai realmente não ter uma alta moral para julgar comportamentos. Uma guerra é justa? Se a comunidade diz que sim, ela é justa. Mas se amanhã deixa de dizer que sim, ela passa a ser injusta? O apartheid. Se eu estivesse em 1975, na África do Sul, e perguntasse será que o apartheid, essa política de segregação racial, é correta ou incorreta? O relativista diria, olhe para a cultura. A cultura diria que sim. Então ela passa a ser correta? O nazismo, as práticas totalitárias, ou há algum valor objetivo que orienta a não-instrumentalização do outro? Então essa é a grande pergunta que a gente quer fazer. Em relação ao direito, ficou aí um pouquinho desformatado, mas a proposta é apresentar a vocês a ideia que a nossa Constituição, ela traz, como já foi dito aqui em várias ocasiões, um dispositivo bastante relevante, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que traz uma proibição, um dever estatal, que o Estado fica incumbido, de vedar práticas que importem em crueldade para com animais. Perfeito. Esse dispositivo é normalmente interpretado no sentido de vedar o chamado sofrimento desnecessário. A doutrina ambiental, enfim, normalmente diz isso, interpretando essa norma. Essa expressão de sofrimento desnecessário, ela existe na filosofia, ela é trabalhada pela filosofia, mas ela é trabalhada de um modo diferente do que normalmente o direito trabalha. O direito, quando fala, a crueldade deve ser evitada, porque está por trás de se evitar dos sofrimentos necessários, vai orientar a ação humana no sentido de que, não, tudo que for relevante para a vida humana será permitido. Então, se queremos consumir animais, o façamos de um modo, preguensamente minimizando o sofrimento animal, a questão, por exemplo, do abate dito humanitário. Isso não existe na filosofia. Essa noção de sofrimento desnecessário para o direito corporal não está presente no debate filosófico. A única situação de, melhor dizendo, talvez uma das únicas situações de sofrimento necessário na filosofia é o sofrimento que a própria vítima tem que passar para se auto-beneficiar. Exemplo, eu estou doente, eu tenho que me submeter a um procedimento cirúrgico para resolver o meu problema. Eu vou sofrer fisicamente, vou ser portado, eu vou ter dor no procedimento pós-cirúrgico, mas essa dor será suportada porque eu voluntariamente me submeter para aquilo para me beneficiar. O que, evidentemente, não traduz as hipóteses ligadas à exploração animal. Quer dizer, o animal é instrumentalizado não para que a instrumentalização nasça um benefício para o animal. Não. Para o benefício para o terceiro. A transferência de risco para o terceiro. E isso, na filosofia, é algo bastante bruxo, bastante excêntrico, vamos dizer assim. Ou seja, o conceito de necessidade é um conceito relacional, ou seja, relacionado à preferência de um terceiro e não à própria preferência. Digo isso, trazendo o debate para o tema da religião, a gente poderia fazer essa pergunta. Seria legítimo, moralmente e também legalmente, matar em nome da religião, ou, fazendo a pergunta um pouquinho diferente, a religião, a liberdade religiosa, está sujeita a limites morais e jurídicos? Me parece que essa é a pergunta central. Obrigado. Obrigado.